A médica infectologista Maria Beatriz Bonin Carácio foi convidada a passar informações técnicas sobre a doença. Ela falou das características do vírus da dengue e alertou sobre a possibilidade de circulação do soro tipo 4. O grande problema é que se todo mundo vai para lá e para cá, ele pode chegar aqui e em função da epidemia que a gente teve recente, uma infecção com um novo subtipo de vírus em espaço tão curto, ele pode ter mais casos de doença grave. Então se agora, por exemplo, em novembro, tiver um vírus parque circulando, essas pessoas têm poucos meses que tiveram uma evisória anterior de dengue e tem o sistema imune extremamente atirado. Existe ainda uma perspectiva do Ministério da Saúde de uma nova epidemia, especialmente no estado de São Paulo em 2016. O empenho de cada cidadão no combate será um fator de extrema importância. A médica ressaltou ainda que é essencial a hidratação no caso de uma contaminação. Porque a grande filosofia é, se não tem mosquito, não tem dengue. E se a pessoa tiver com sintomas, primeiro procurar o serviço de saúde e é extremamente importante que a pessoa se hidrate bastante. Beba muito líquido, qualquer tipo de líquido, mas tem que ser em grande quantidade. O que a gente orienta é de 50 a 80 ml por quilo de peso por dia de hidratação. O diretor da Vigilância Sanitária, Alexandre Ferrari, que integra o Comitê da Dengue, apresentou as ações adotadas e o trabalho que será e já está sendo realizado. Então nós já começamos as ações, aliás, nós não paramos as ações, né? São ações contínuas e com o comitê intersetorial e nós, na data de hoje, divulgamos toda a estratégia de controle da dengue desse período epidemiológico. Nós não estamos em epidemia, mas é um período epidemiológico, tem relevância para fins sanitários e nós já divulgamos para a sua execução. O que vai ser feito? A gente pode colocar assim como as principais ações, né? As principais ações serão feitas para que a gente possa reduzir e bastante esse número que a gente infelizmente teve esse ano. Primeira coisa, cumprir o Programa Nacional de Controle da Dengue e o Programa Mundial de Controle da Dengue, feito pela Organização Mundial da Saúde, que basicamente está centrado no controle vetorial, impedir que o mosquito se crie e se prolifere na zona urbana. E fazer uma parceria que já está sendo executada através do comitê com a rede pública e privada para evitar óbitos, para ter uma assistência adequada. Porque como bem disse a doutora Beatriz na nossa apresentação, Dengue é uma realidade e ela vai existir, enquanto não existir vacina ou um outro meio eficaz. Então nós temos que mitigar os seus efeitos e tentar ao máximo diminui-la, né? Então nós estamos em ações intersetoriais, multidisciplinares, fazendo a rede pública ter uma intersecção com a rede privada, trabalharmos juntos num protocolo único de atendimento e essa parceria da Fiocruz para nos dar capacitação, recapacitação técnica e algumas informações científicas de vanguarda. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.